Está acontecendo em Maceió, bairros inteiros estão afundando, estão sendo engolidos pelo chão. As imagens são impressionantes e são desoladoras. Dezenas de milhares de pessoas sem casa, ruas desertas. Como isso foi acontecer, hein? O que poderia causar tanto prejuízo, tanto desamparo, tanta dor? A resposta é a mesma de sempre, ganância. Antes de te contar essa história, antes de a gente se afundar nessa tragédia, literalmente, antes de tudo isso eu preciso te explicar o que é a Braskem. A Braskem é uma gigante do ramo petroquímico. Está presente em quatro países, empregando oito mil pessoas e lucrando quase três bilhões de reais ao ano. Fundada em 2002, a Braskem nasceu da consolidação da indústria petroquímica brasileira. Hoje possui 36 unidades industriais, sendo 29 delas no Brasil, 5 nos Estados Unidos e 2 na Alemanha. Uma empresa brasileira com atuação global e com clientes em mais de 70 países. Fabricando resinas como polietileno, polipropileno, PVC e petroquímicos básicos. Criando produtos e soluções sustentáveis que ajudam a melhorar nosso dia a dia. Como qualquer corporação desse porte, a Braskem tem lá sua cota de escândalos, executivos enrolados, esse tipo de coisa. Mas a Braskem não se contenta com aquelas características básicas da corporação maligna. Não. Essa coisa de subornar funcionários públicos e comprar partidos. Isso é pouco para a Braskem. Para lucrar mais, essa empresa fez com que 50 mil pessoas perdessem as suas casas. É incrível, parece mentira. Eu vou repetir do jeito mais claro possível. A Braskem destruiu os lares de 50 mil pessoas e simplesmente acabou com 3 bairros inteiros em Maceió. Como isso foi acontecer? Tem a ver com isso aqui. Salgema. Um insumo importante para a fabricação de plástico. Pois é, plástico. Em 2018, quando as rachaduras começaram a aparecer nas casas dos bairros Pinheiro, Mutange e Bebedouro, o Serviço Geológico do Brasil, que é um braço do Ministério das Minas e Energia, foi lá estudar o caso. E descobriu que se tudo no bairro estava sendo engolido pelo chão, era porque a Braskem tinha tirado o salgema debaixo da terra. Tá entendendo? A empresa literalmente tirou o chão das pessoas. Vamos lá, por Eu País, um dos poucos jornais a reportar essa história. Segundo o relatório, realizado por mais de 50 pesquisadores, a exploração, feita de forma inadequada, desestabilizou as cavidades subterrâneas, causando o afundamento do solo e as rachaduras. O que esse relatório não mostra e nem poderia mostrar é a dor, é o trauma coletivo de saber que você, seus vizinhos, sua comunidade, foram basicamente despejados, descartados, porque alguém queria ganhar dinheiro produzindo plástico. Ah, eu disse que o Eu País foi um dos poucos jornais a contar essa história, mas, para ser justa, ela até aparece na mídia local em Alagoas. De quando em quando surge um representante da Braskem para prometer que vai desfazer a lambança. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com André Araújo, ele que é representante da Braskem, responsável por esse projeto. O passo inicial que a gente já comentou aqui, da questão da demolição, já começa nesse mês de outubro? Ou no outubro ainda é uma parte de estudo, uma parte de levantamento técnico, André? Não, a ideia é que a gente, se as aprovações todas estiverem ok, se estiver tudo de acordo, em conjunto com a CEDET, a gente já vem conversando com eles sobre isso, isso está sendo feito em conjunto, é que em outubro a gente já inicia a mobilização, de fato, das empresas que vão iniciar com a demolição. É bem provável que você conheça o Álvaro, grande influencer, matador de memes nas horas vagas. Pois é, ele tem uma ligação pessoal com essa região que a Braskem está tratando de tirar do mapa e pode ajudar a gente a ter uma noção da coisa. Eu estou falando disso porque eu cresci no Pinheiro, a minha vida todinha foi quase lá, antes de morar com o meu pai, definitivamente, antes da separação do meu pai com minha mãe. Minha avó é do bairro de lá, a casa que eu cresci é de lá, inclusive meu avô continua morando lá, está procurando um prédio ainda para ir morar. Então, assim, precisa ser falado, eu vou mostrar algumas imagens aqui do local agora para vocês. Ó, gente, está vindo as casas, estão começando já a ser evacuadas. Você poderia até pensar que o que está acontecendo em Maceió é um acidente, um erro de cálculo, uma catástrofe provocada por um número a mais ou outra a menos numa planilha qualquer. Mas não, a Braskem foi avisada do que ia acontecer e continuou fazendo mesmo assim. Esse aí é o José Geraldo Marques, ele foi o responsável pela gestão do meio ambiente em Alagoas, justamente na época em que a Braskem estava tentando conseguir a licença para arrancar o salgema do chão. O José Geraldo sabia que ia dar ruim e ele negou a licença, quer dizer, ele tentou a negar a licença. Sabe o que fizeram com ele quando ele ousou contestar os interesses da Braskem? Tiraram ele do cargo. Esse depoimento dele está num documentário do Brasil de Fato, que está disponível na íntegra aqui no YouTube. A salgema consegue me tirar da coordenação do meio ambiente, aí algum tempo depois eu dei uma entrevista no jornal, está publicada na primeira página do jornal, onde eu digo com todas as letras, daqui a alguns anos, se a salgema furar esses poços, irresponsavelmente nós vamos ter subsidências em Maceió. Então tá aí, o que está acontecendo agora em Maceió começou há 40 anos. Essa tragédia vinha sendo preparada há quatro décadas. Muita gente vinha avisando do perigo e sendo sistematicamente ignorada até que chegou o ano de 2018. Houve aí o Geraldo Vasconcelos da Associação SOS Pinheiro. Então a Braskem vem aqui imposta pelo governo militar. Naquela época o professor José Geraldo fazia parte, era o chefe maior de um órgão do meio ambiente. Naquela época não se tinha ainda essa consciência ambiental que se tem hoje. Ele nega a licença da Braskem e ao negar a licença da Braskem ele é praticamente escorraçado do posto que ocupou. Como você percebeu, o que a Braskem fez foi das coisas mais graves, irresponsáveis e cruéis que uma corporação pode fazer. A Braskem foi negligente com o meio ambiente, com os moradores e com a história de uma cidade inteira. Quais são as consequências disso? Bom, primeiro, gente muito revoltada com muita razão na rua. O povo na rua, Braskem, a culpa é sua! O povo na rua, Braskem, a culpa é sua! Mas meio que é só isso mesmo. A Braskem chegou a firmar um acordo meio maluco, meio contraditório com o Ministério Público. É que a empresa até se comprometeu a pagar indenizações, isso dentro de um prazo muito generoso que se estende até 2022. Mas, mas, apesar de dizer que vai indenizar as famílias, a Braskem nega que seja responsável pelo desastre. Seria tudo culpa da mãe natureza, que segundo a Braskem é uma madrasta muito má. O que o povo brasileiro sabe lá fora é que o bairro está afundando, que os bairros estão afundando. Que 53 mil pessoas estão sendo prejudicadas por um afundamento. Mas não diz o motivo. Acha-se que é problema geológico. Sim, é um problema geológico, mas induzido pelo homem. Induzido pela extração mineral de sal aqui no bairro do Mutante. Ah sim, claro, algumas das pessoas que perderam as casas classificam as indenizações como ridículas, pequenas demais. Moradores de imóveis do bairro do Pinheiro, atingidos pelas achaturas, estão questionando o valor das indenizações oferecidas pela Braskem. Porque além dos danos que foram causados ao bairro que a gente mora, né? Nós estamos nos deparando com propostas indecentes de indenização dos nossos imóveis. Nós estamos recebendo propostas de pagamento pelo imóvel que não condizem com a realidade de mercado nem no ano em que o problema começou a ser causado. Ninguém sabe ainda a extensão da tragédia que a Braskem provocou em Maceió. A cada dia, novos buracos podem se abrir nas ruas. A cada dia, mais casas podem apresentar rachaduras. A cada dia, mais pessoas podem ficar sem teto. No começo de maio de 2020, mais 12 mil imóveis precisaram ser desocupados. Ou seja, o número de vítimas da Braskem ainda é desconhecido. E aqui entra uma ironia triste, grotesca e grosseira. É que embora a ganância da Braskem coloque mais e mais gente na rua a cada dia, a empresa se vende com essa peça publicitária aqui, em que se orgulha de proteger as famílias brasileiras e o meio ambiente. A sua paixão pelo planeta é a nossa por preservar. A sua paixão por liberdade incentiva a nossa por criar novos caminhos. E a sua paixão por descobertas nos motiva a ir além. Porque a sua paixão inspira a nossa paixão por transformar. Por isso, a Braskem cria soluções sustentáveis da química e do plástico para transformar o futuro e melhorar a vida das pessoas. Braskem. Paixão por transformar. Sacou? O slogan da Braskem é Paixão por transformar. Agora olha bem para essas imagens. Olha só no que a Braskem está transformando uma CEO. A Braskem é apaixonada por fazer esse tipo de transformação? A Braskem é apaixonada por transformar a casa das pessoas em ruínas? Porque se a resposta for sim, então a Braskem é a corporação mais sádica que já existiu. E olha que a competição do sadismo corporativo no Brasil anda acirrada. Como você pode perceber claramente, esse vídeo não foi patrocinado pela Braskem. Para fazer jornalismo independente de verdade, a gente conta com a colaboração do público, nunca de corporações. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito, muito obrigado mesmo por ter visto esse vídeo até o final.